1. Livro de Gênesis, capítulo 42. Os irmãos de José voltam do Egito e ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco e lhes dessem comida para o caminho e fizeram-lhes assim. 2. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali e, abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco e disse a seus irmãos, devolveram o meu dinheiro e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro, que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo, O varão, o Senhor da terra, falou conosco ásperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe, Somos homens de retidão, não somos espias. Somos doze irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse, Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes, Tendes-me desfilhado? José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim. Muitas coisas vieram sobre mim. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo, Mata os meus dois filhos, se to não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e to tornarei a trazer. Ele, porém, disse, Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde o for, diz, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. E até a próxima.